Boa tarde. Estou esperando um jogo bastante difícil e as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Eu acho que tem uma característica do Bielsa, que todo mundo conhece, a minha também todo mundo sabe qual é, então tem tudo para ser um jogo bastante disputado. Maestro. Mais ou menos gostaria aí, Gerardo. A gente tem que estar preparado para todas as situações, uma delas, talvez a mais previsível seria uma marcação mais alta e com pressão, mas aqui contra o Chile eles marcaram pressão mas não tão alto, tiveram boa parte do jogo com certo protagonismo, então a gente tem que esperar todas as situações, é um time bem treinado e muito qualificado, o maior jogador joga em grandes equipes da Europa, então de fato a gente espera um grande clássico amanhã. Diniz, Álvaro Domingos, Rádio Santiaia, você já tem a equipe definida, o time que treinou, que colocou o colete é aquele que vale, o contrário, o contrário, o Carlos na lateral esquerda, o Ricardo Arana, o Richard no banco, o Gabriel Jesus tendo oportunidade, essa é a tendência do time, essa que vocês viram aí. Com colete ou sem colete? Com colete? Com colete? Tá bom. O futebol, o futebol, ele é feito não só de resultado, existe o pragmatismo do resultado, como você mesmo disse, que vale três pontos, mas tem toda uma simbologia e o encantamento do futebol justamente está nesse poder simbolo que ele tem de tocar as pessoas, então um clássico, pelo menos de grande rivalidade há 73 anos, desde a partida do Maracanã da final da Copa do Mundo de 1950 e tiveram grandes embates já. Então a gente, de fato, tem esse brilho especial jogar aqui no Centenário contra o Uruguai e mexe com todo mundo, mexe com vocês, a torcida, mexe comigo, mexe com os jogadores, mexe com o presidente, todo mundo fica mais sensibilizado com esse tipo de partida por conta que a história a gente não pode jogar fora toda uma história que foi construída ao longo de tanto tempo. Gente, hoje eu tô ao vivo aí. Hoje estão sempre ao vivo, estão ao vivo. Hoje é entrevista sob pressão, chegar perto aqui pra entrar no microfone aí a pergunta. Fernando, o teu time, ou pelo menos aquilo que a gente viu de time até agora, ele tem dois estreantes em posições que são, em um setor, é uma coisa muito comum, até do técnico ter essa necessidade, que são os teus laterais. Como formar o time, qual foi o tipo de orientação que tu desse, pelo menos nos treinos, pra ter esses jogadores? Desde a parte emocional, porque eles não sintam uma estreia, olha a maneira como eles vieram pra seleção assim, uma coisa muito rápida, um processo muito dinâmico, não teve tempo de treino. O Gabriel Magalhães é um jogador que, embora com um pouco mais de experiência, mas ele agora que tá entrando também no time principal. como é que tu faz pra tua defesa ter tranquilidade e conseguir ter um jogo coletivo de um nível que é o possível pra quem se conhece há tão pouco tempo? A gente, na questão do entrosamento, a gente procurou fazer tudo o que foi possível em termos de treino, de análise de vídeo, e na parte emocional também de dar confiança pros jogadores. Todos eles que estão aqui vestindo a camisa da seleção, eles tiveram que passar por um funil extremamente estreito. Ninguém chegou aqui por casualidade, nem o Carlos Augusto e nem o Ian Couto. O Ian tem uma trajetória muito grande de categorias de base aqui de seleção, tá fazendo um grande campeonato na Espanha, um jogador que tava monitorado já há muito tempo, e o Carlos Augusto também. Salvo engano, um jogador que teve interesse da seleção italiana pra naturalizá-lo mais de uma vez. Então, são dois jogadores que merecem vestir a camisa da seleção, mostraram qualidade nos treinamentos, o Ian entrou muito bem no jogo da Venezuela, e a expectativa é muito positiva sobre eles, tem a confiança de todos nós. Diniz, Marcelo Júnior, Rádio Rios, Recife. Quais as lições que ficaram depois daquele jogo da Venezuela, que você pôde discutir com os atletas, cobradeiros, pra modificá-las, onde vocês erraram, ou passam errado, ou talvez a marcação, algumas peças importantes que não jogaram bem. O que foi falado depois daquele jogo? Que lições que você tiraram pra melhorar pro jogo de 3x-1? Acho que a principal lição do jogo da Venezuela, a gente tinha um jogo extremamente controlado, no sentido do placar estava 1x0, 1x0 vale 3 pontos. A gente achar de alguma forma que a gente poderia marcar de uma maneira com menos concentração, e achar que isso não pode causar algum dano, que causa, e acho que foi o principal motivo da gente ter cedido o empate pra Venezuela, porque praticamente foi a única bola que foi no gol com algum perigo, foi a que entrou. A gente teve muitas chances de ampliar o marcador, a gente não conseguiu, teve um pouco de interferência do próprio gramado, do calor no segundo tempo, mas se a gente tem mais concentração e mais consistência na parte defensiva, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. Tudo bem? Tudo bem. A gente viu no jogo contra a Venezuela, a bola passando muito pelos pés do Neymar. A gente vê no Uruguai aqui, que também tem uma renovação, e o técnico tem sido lá os jogadores mais consagrados. O seu contato está apostando no jogador que foi referência nos últimos anos. Você vê ainda que há uma discussão se ele é realmente fundamental para a seleção. Você joga o Neymar como impossível para essa seleção, para esse ciclo de Copa de Mundo ainda? Com certeza. O Uruguai não tem o Neymar, e não tem o Neymar na idade que ele está, e com a motivação que ele está para jogar. Nenhum treinador do mundo abriria a mão do Neymar com a idade que ele tem e com a fome que ele está. Uma coisa que vocês também, acho que vale a pena divulgar, tem os números do Neymar. Procurem saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, o primeiro em assistência, o primeiro em participação em gol, o primeiro em drible, o primeiro na nota do site especializado em fazer análise de jogador. Então, o Neymar, os números dele explicam que ele está aqui. E ele, de novo, foi decisivo. Ele deu mais uma assistência para o gol. Então, assim, essa pergunta, eu acho que ela não tem, na minha opinião, ela nem tem muito sentido. Eu já falei com o Neymar, ele é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E tomara que a gente consiga ajudá-lo a escrever a página mais bonita da história dele. Osírio. O paralelo é próximo, professor. Obrigado. A visão é minha, sem querer ser ofensivo. E pareceu contra a Venezuela que nós pegamos muito pelo preciosismo, muito indicado, de individualidade, e não tivemos a remata a longa distância da entrada grande árvore, que pareceu. Se eu estiver errado, se eu for me corrigir. Foi uma deficiência essa, apresentada contra a Venezuela, que o senhor teve a preocupação de corrigir, nos tratamentos visando o seu voto? Como é? Não acho que teve preciosismo. Acho que a gente errou um pouco ali na tomada de decisão no terço final. Os jogadores não tiveram nenhum tipo de egoísmo. Talvez um lance ou outro podia ter arrematado de fora da área, nesse sentido até concordo. Mas eu não vi em nenhum momento preciosismo contra a Venezuela. A gente errou uma soma de duas coisas. Um pouco a dificuldade do campo em alguns momentos, e um pouco de tomada de decisão, e de puxar, às vezes, o contra-ataque de uma maneira com mais amplitude, mais aberta. A gente afunerou muitos jogadores centralizando o contra-ataque, e dificultava para terminar a jogada. Obrigado. Diniz, boa tarde. A gente sabe que é do jogo você tirar e colocar os jogadores, como você está tirando o Richardson agora. Mas a gente viu também que ele acusou que sentiu, chorou do banco de reservas. Então, pelo seu lado, o psicólogo. O que você pretende fazer para não perder esse jogador, se é que você já fez? Como é essa parte de conversar profissional como psicólogo para não perder esse jogador? Então, você fala disso. Eu não sou psicólogo. Tenho formação em psicologia, né? Igual um jornalista que não trabalha com jornalismo. Eu não sou um psicólogo. Eu sou uma pessoa que me interessa muito pelos jogadores e pelo lado humano deles, para saber o que está acontecendo. Eu acho que o Richardson, ele contribuiu naquilo que ele pôde nesses jogos. Principalmente nos dois primeiros jogos, ele teve chances de marcar. São bolas que naturalmente entrariam. Talvez, se tivesse entrado as bolas dele, daria um ânimo. Porque quando a bola entra, isso te garante, às vezes, uma vitória. Ou mesmo o fato só de marcar o gol, já aumenta a estima, talvez, que ele precisasse naquele momento. Ele continua trabalhando. Ele treinou bem todos esses dias. Ele voltou para o Tottenham. Ele teve uma melhora de rendimento também. É um jogador que vai estar sempre no nosso radar. E já tem uma história com a seleção brasileira. É jovem. E o momento que ele está passando é algo que quase todos os jogadores passaram. E ele... Tenho muita confiança que ele vai saber passar. E daqui a pouco ele vai estar brilhando no mais alto nível, que ele tem toda a total condição para isso. Diz aqui, Gabi Maran, da Câmara de Band. Ainda, na pergunta do Tarcoso, alguns jornais têm chamado a adaptação dos Uruguai ao estilo do Bielsa como vertigem pura. Quando se estivesse desnorteado, ainda tentando se acostumar com essa coisa da pressão, da velocidade pelas laterais. Na sua opinião, seu estilo se assemelha ao Bielsa? E se sim, o quanto que uma seleção que propõe mais o jogo, Diferentemente do que fez a Venezuela Muito fechadinha, pode ajudar o Brasil Na sua partida amanhã? Eu acho que quanto isso de ajudar Ou prejudicar, a gente só vai saber na hora do jogo Não dá pra fazer previsão Depende de como as equipes vão se portar no campo E quem vai conseguir levar melhor no duelo Do protagonismo Não dá pra saber o que é melhor e o que é pior A Bolívia jogou mais atrás A gente conseguiu furar o bloqueio E fazer cinco gols A Venezuela a gente teve chance, jogaram atrás E a Venezuela, por incrível que pareça, fez o gol Não na hora que eles estavam atrás No segundo tempo contra a Venezuela Eles jogaram taticamente da maneira Mais contraditória possível Daquilo que eles pretendiam no jogo Que era jogar, esperar o contra-ataque Eles ficaram extremamente abertos E a gente teve cinco ou seis chances Pra fazer o gol, não fez, não era esse o plano Da Venezuela, então a Venezuela não ficou atrás O tempo todo Ficou um pouco no primeiro tempo E no segundo tempo, quando a gente fez o gol com cinco minutos Eles mudaram a postura E arriscaram muito, muito mais Eu acho do que eles gostariam E naquele dia Que não é uma coisa normal A gente não conseguiu aproveitar As bolas que a gente teve Em relação ao jogo de amanhã A tendência é ser um jogo Com características diferentes Taticamente Mas a gente não dá pra saber O que é melhor O que é pior Eu tô assim Muito empenhado Em fazer com que o Brasil Consiga fazer o seu melhor jogo A sua melhor versão Tanto pra atacar Quanto pra defender Em relação ao estilo Não sei se foi a sua primeira pergunta Eu acho que a ideia De ter protagonismo do jogo Acho que a gente Isso é muito claro Mas eu acho que a ideia Tática De propor as coisas no jogo Não tem muita semelhança É uma pergunta muito inteligente Uma observação Muito pertinente Tem a ver com isso Mas não é só isso É um conjunto de fatores Que faz com que O Carlos E o principal deles É a segurança E a confiança Que ele demonstrou Nos treinamentos E nos jogos Que a gente acompanhou Dele pela Inter Rodrigo Pô Você tá me jogando Para 2030 Vamos tentar ficar viva Até lá primeiro Depois a gente vê 2030 Como é que vai ser Mas assim Entrar Toda vez que vestir A camisa da seleção É um grande privilégio E participar Dessas partidas E desses cenários Como é jogar aqui No Centenário Para quem ama o futebol Como eu Tem sempre um sabor Muito especial Uma satisfação a mais Que traz mais brilho Para a partida E uma coisa diferente Para quem gosta muito De futebol Como eu gosto Então é muito bom Poder estar aqui Nesse estágio Júlio 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 Boa noite No Peru O gramado Não tava muito legal Vocês falaram sobre isso No Cuiabá Também não Isso atrapalhou Tinho ainda Para o Brasil Jogar-se em casa O gramado Calou Contar aqui Que me parece Ser um fator Bem importante Para a maneira Que você quer O time jogando É daquilo Que a gente viu Aqui Dos gramados Que a gente pegou Agora Talvez seja O que vai ter Vai reunir Melhores condições É muito difícil Aqui na América do Sul A gente ter Gramados padrão europeu Daqueles que os jogadores Estão acostumados Mas do que eu senti No campo aqui É o Dos gramados Eu acredito que é o melhor Esse é um fator Que vai ajudar As duas equipes A jogar um bom futebol O Uruguai É um time No comando do Bielsa Que gosta muito também De jogar De tocar a bola E acelerar o jogo De ter bola no chão Então vai ajudar O campo E se vai ajudar o jogo Que pergunta Dizem Boa noite Tudo bem Tudo bem Que o nome Camora De ver Para o Japão E o Brasil Imagina que Na cabeça Do técnico Sempre tem Cheio de coisa Para tentar Como esta vez Temos problemas Várias De nós Para os jogadores Então ainda Mas Quando está Pensando Muito Quando precisa Respirar um pouco Quando precisa Se acalmar um pouco Tem alguma coisa Para Padecer o jogo E também Amanhã Um dos jogos Mais Um dos jogos Que chama mais A atenção De uma Sola Tem alguma Superstição Não Não tem Superstição Acho que A gente tem É que Trabalhar Muito Treinar O que a gente Tem feito E procurar Entregar O melhor Para A torcida Brasileira E Em relação As lesões Aconteceram Infelizmente Um número Excessivo De lesões Nessa Nessa convocação Que a gente Teve Mas a gente Tem jogadores Para suprir As ausências E quanto A maneira De se estressar Eu sou tranquilo Aqui Em relação A isso A gente tem Uma boa comunidade Para se reunir Para conversar E deixar Todo mundo A vontade Para enfrentar Os desafios Só um segundo Está acontecendo Alguma coisa No teu Sim Eu batendo Ah Desculpa Bom O que o Me perguntou Vamos lá Diniz São três Ondadas De eliminatórias E esse É o primeiro De eliminatório De 65% Das seleções São seis vagas E meio Dois terços O que te agradou Até aqui O que te chamou A atenção Dentro das seleções E mais do que isso De que maneira Que esse formato Permite fazer Mais testes Ou por outro lado Pode desmotivar Os jogadores Já que o Brasil Tende A ter uma Classificação Um pouco mais fácil Pode ser Um pouco difícil Responder a essa pergunta Que para mim Tudo é motivação Eu estou Estreando na seleção E Isso é uma pergunta Que talvez Lá na frente Uma hora Se confirmar As coisas que você Está dizendo Ela talvez Venha a ser Mais pertinente Porque eu não tenho Muito como Estou fazendo Exercício de imaginação Porque para mim O futebol Ele é uma coisa Muito viva Então cada treino Para mim Desde quando comecei Minha carreira Ele vale Copa do Mundo É uma coisa Que eu me entrego Completamente Então eu não tenho Muito essa distinção O fato de estar aqui Jogando contra o Uruguai No centenário Se fosse um amistoso Para mim Já ia Ser algo assim Inacreditável Uma coisa muito forte Então eu preparo o time Para fazer o melhor possível Eu estava disputando E treinando Como se esse time Fosse disputar a final Da Copa do Mundo É o que eu posso te dizer Se vai ocorrer Desmobilização Para a frente Eu não sei A gente tem que evitar Esse tipo de coisa A questão também De fazer testes Não passa Nada pela minha cabeça Agora Não estamos fazendo testes Estou colocando Todo dia Tentando convocar Os melhores E procurando Fazer o melhor possível Para a gente ganhar os jogos Esse é o foco máximo Agora que a gente está tendo Nesse início de trabalho Uma das marcas Que a gente tem visto O estilo da seleção É principalmente A documentação A marca Eu acho que o jogador A gente pode destacar O Rodrigo Caindo para a direita Caindo para o centro Tentando se aproximar Do Neymar Do Vinh Quando a bola Está do outro lado Do canto Eu queria que você falasse Da importância Do Rodrigo Nesse sistema Que você monta E mais do que isso O que já está De um sábio E ainda precisa ser ser melhor coordenado, melhor ajustado dessas movimentações defensivas que você necessita? Eu acho que todas as coisas que você perguntou, elas têm melhorado, elas estão assim num processo de evolução e precisam de ajustes, então as movimentações conforme a gente vai treinando e vai jogando e fazendo correções, isso é uma tendência de melhora. E quanto ao Rodrigo, ele tem características muito particulares dele que se encaixa muito naquilo que eu perco de futebol ele é um jogador muito dinâmico de muita mobilidade, de técnica extremamente refinada e muito talento, talento no sentido de fazer coisas que geram imprevisibilidade no adversário então é um jeito de jogar que para as características do Rodrigo cai como uma luva e é muito bom ter ele aqui a tendência dele aqui é de franco e evolução, ficar cada vez mais à vontade e ter cada vez mais protagonismo Boa noite Alun Santos com o BTV Sports Alguém é o público é muito salvosista com grupos que venceram tipo o Neymar aí vem na sua quarta no seu quarto ciclo ou no seu terceiro ciclo também e a gente vê que eles estão felizes hoje no treino estava feliz, estava lindicando se divertindo por mais que o pneu público pegue sempre pesado com esses jogadores a gente viu Ian Couto e o Carlos Augusto estão emocionados falando sobre estar na seleção para os alunos escolheu jogar pela seleção brasileira o quanto esse grupo está com fome de se classificar para a Copa de vencer em 2027 a fome é muito grande de todos eles esses que estão iniciando e esses que já estão o Neymar está no quarto ciclo Marquinho, Casimiro acho que Alisson no terceiro deve ter mais um Danilo também todos eles têm muito desejo de ganhar a Copa do Mundo foi muito frustrante a maneira que o Brasil perdeu as duas últimas Copas porque tinha potencial muito claro tinha um trabalho muito bem feito que tinha plenas condições de ganhar a Copa do Mundo e eles têm muito desejo de vir aqui e de contribuir e a gente vai fazer de tudo para que esse ajudá-los para que esse sonho se concretize eu acho que os dois jogadores são jogadores que jogam no mais alto nível do futebol mundial como a gente tem aqui no Brasil que tem todo o nosso respeito e tem jogado muito bem tanto nos seus clubes quanto aqui na seleção uruguaia e esses enfrentamentos Barcelona e Real Madrid têm sido sempre muito duros são dois grandes jogadores um a um um defensor exemplar e um o outro um dos maiores atacantes do mundo então é um duelo que se repete amanhã e vai ser bonito de se ver Sobre festa que festa falaram sobre isso a prensa internacional o que você acha sobre isso mas uma festa fora do campo do estádio do campo eu não estou sabendo estão sabendo agora dessa novidade não convidaram a gente não teve isso assim não teve ter os amigos seus de imprensa é novidade é que eu não sei não sei não posso te responder porque eu não sei se trata vamos última Fernando boa noite senhor uruguai que significa para vocês que o conhecemos do futebol brasileiro que não este convocado de Luís Suárez para a seleção e que Jorge Andalra é muito destacado no Brasil comence no banco de sua frente especialmente o tema de Suárez que aqui tem que dividir muito não somente a prensa é difícil a gente opinar acho que o treinador do Uruguai tem as suas convicções e as suas e toma as suas decisões eu posso falar que em relação ao Suárez é um jogador esplendoroso talvez um dos maiores ídolos da história do futebol uruguaio e o futebol brasileiro está tendo a alegria de poder acompanhá-lo de perto que está jogando muito bem até hoje no Grêmio e o Arrascaeta desde que chegou no Brasil tem sido um dos grandes destaques também do futebol brasileiro são jogadores que contam com o carinho do público brasileiro e com a admiração de quase todos e com a admiração e com a admiração